Bom dia meus amigos, e aí gente como é que vocês estão, tudo bem? Rogério Oliveira, canal Nordeste Vídeos, diretamente aqui de Curaçar, Sertão Baiano Estou aqui na minha roça de melão para mostrar a vocês como é que se encontra Hoje 15 dias de plantado e vou mostrar para vocês como que está a planta Hoje é dia de fazer aplicação de defensivos E aí pessoal, quero mostrar para vocês como que está a roça Se está bonita, se está bem zelada, se está bem nutrida a planta 15 dias de plantado, logo logo a planta já começa a puxar rama E venho mostrando para vocês aqui o passo a passo de como que nós estamos fazendo Já tem alguns vídeos no canal também que vocês podem estar assistindo desde o início do preparo do solo Então galera, curta, comenta e compartilha aí bastante para a gente Nos ajudar, isso aí é o que eu peço a vocês sempre Sempre vocês já sabem o que é que tem que fazer Mas eu acabo reforçando que tem algumas pessoas que estão assistindo o vídeo pela primeira vez Não nos conhece E nós estamos aqui na zona rural de Uraçá Bahia Plantando aqui com água de poço Então vou virar a câmera Assiste o vídeo até o final Que tem muita informação Vou estar falando aí a respeito de cada defensivo que nós estamos usando aqui A serventia de cada um E a quantidade que eu estou usando para uma área aqui de 1.4 hectare Tá certo? Pessoal, virei a câmera aqui para mostrar a vocês Vou mostrar aqui a planta, né? Uma planta para vocês observarem E está uma planta limpa Olha a folha desse melão limpa Agora essa de baixo aqui, vocês podem observar que o riscador O riscador é uma praga que ele atinge logo nos primeiros dias de vida Essa aqui é a primeira folha, né? Do melão E atinge logo nos primeiros dias de vida Olha só como é que fica a folha Dificilmente não vai dar Você não vai ter isso na roça, né? Olha só, outra já foi menos Outra já mais Ó, como vocês sabem nós temos uma roça velha aqui ao lado Ali em cima tem outra que estão plantando O melão já está bem mais avançado do que esse aqui que foi plantado na muda Então dificilmente o melão não vai pegar esse tipo de doença, né? Por conta desses fatores Uma roça sozinha por si só já existe Porque são pragas que estão na natureza Então por isso que a gente se usa os defensivos Mas foi só na primeira folha Você pode observar todas as outras folhas Essas duas aqui menores são as primeiras E essa daqui já vem como a segunda folha Essa grande aqui, né? E aí vem nascendo as outras por dentro Logo, logo está puxando rama Então, graças a Deus, está bem controlado Está bonito A gente está aplicando aqui a cada três dias defensivos Para evitar que essas pragas tomem de conta da roça Tem o oídio também Que é um... Teve algumas roças aqui que acabou infestando Mas a gente está aplicando todos os defensivos E eu vou estar falando aqui no final do vídeo A função dos defensivos que nós estamos usando Para combater esses tipos de pragas Já está quase finalizando aqui A pulverização Começou logo cedo aí Às seis horas da manhã Agora são oito e cinquenta da manhã De seis a oito e cinquenta aí Aplicando Ele sozinho aplica Porque minha coluna não aguenta pegar Bomba para estar fazendo esse tipo de serviço Senão eu mesmo fazia Não estava pagando para fazer Mas graças a Deus Vou dar uma andada aqui dentro da roça Para vocês observarem melhor Olha só como é que está Toda por igual Toda por igual Aqui também nós temos que fazer essa limpeza Observem que vem saindo o mato dentro E aqui a gente já tem que fazer essa limpeza Para evitar sujeira Mais pragas E também dessas plantas que estão nascendo dentro Estarem roubando os nutrientes Que a gente aplica A roça ainda não foi molhada hoje O melão era para estar mais bonito Porque quando molha Você sabe que dá o vigor A planta A planta gosta de água Principalmente melão Porém ainda não foi molhada Estou aguardando finalizar ali A pulverização Para poder a gente começar A molhar a roça Mas A gente está Vamos logo no charramão Como já começa a sair aqui Graças a Deus A gente está Muito bonito mesmo Teve um replantezinho Que nós fizemos Não Vai demorar bastante A chegar Olha só Fizemos mesmo só para aproveitar A A A umidade Né E Os adubos Se der de segunda Nem que Não saia de primeira Mas dando de segunda Já é alguma coisa Alguma coisa que você pode estar vendendo Pode estar Dando para os animais Como vocês sabem Aí eu te crio porcos E aí a gente já pode estar Utilizando Para Para os animais Ou Para vender também Né Mas graças a Deus Está muito bonito Muito zelado Hoje também é dia De aplicar Adubo Né Na fértil Fértil de ligação Que é na caixa Caixa de água lá Também é dia de aplicar Adubo A gente vai estar fazendo Um outro vídeo Mostrando Os adubos Que nós estamos usando Nessa fase Aqui ó 15 dias de plantado Você passa um dia Sem vir na roça Quando você vem No outro dia Você já vê É Totalmente diferente Nem parece ser Aquela roça Né Porque o crescimento É muito rápido O crescimento do melão É Do dia para a noite Vocês vão observar 15 dias Olha como que a planta Está Né Olha só E a molhação Aqui ó Deixa eu mostrar A vocês Já tem vídeo Aí no canal Também Mas vou mostrar Aqui No Ó Cada registro Daquele lá Deixa eu dar um zoom Vocês observarem Aqui ó Deixa eu apontar Com o dedo Lá no final Tem registro Aqui estão registro Aqui são ramais De molhação Estou molhando Três ramais Digamos que lá Seja um ramal Aqui outro ramal Né E ali na frente Outro ramal Aqui ó Outro ramal Então a gente está molhando Três ramais De cada vez Né Ou seja Em duas molhação A gente consegue já É Duas vezes na verdade A gente já consegue Molhar a roça toda E por que que eu botei vários Não coloquei só dois Ah o Jair tinha colocado Só dois Coloquei vários Porque Às vezes a gente está Esperando uma Uma pressão E a pressão é outra Né Então eu digo Vou botar mais Porque se não der para molhar De duas vezes Eu molho a roça De três vezes Né Mas está De duas vezes Está sendo suficiente Para poder Molhar A roça Aquela outra caixa D'água ali em cima É para quando precisa De água Para Na hora de Fazer a pulverização Não tem que descer De lá embaixo Pega a água Para retornar Aqui para o meio Então deixo a caixa Já com água aqui E E com essa água A gente usa Para colocar na Na bomba De pulverização E a roça está assim Toda por igual Aqui nos inícios Aqui pessoal É o pré-arro Olha só Que prejuízo que ele me deu Merra aqui também Nas pontas Esse trechinho aqui Eles saem daqui De dentro da roça E aí eles vêm Se alimentar Da Da folha do melão Né Tem outros lugares Aqui também Mais na frente Que eles Acabaram Dando um prejuízo Também O que a gente pode fazer Vai tirar a vida Do bichinho Não Não deixa quieto É algo que a gente Não consegue controlar A única coisa Que eu podia fazer Aqui era colocar Uma tela De fora a fora Que aí eles não passavam Né Por esse lado aqui Olha só aqui Como é que está O local aqui Onde eles comeram Nessa partezinha Mas assim mesmo É a natureza Pessoal Para finalizar Aqui o vídeo Né Eu falei para vocês Que ia mostrar Os produtos Que foram Utilizados aqui Para fazer a pulverização É Começar aqui Pelo Molibidato de sódio Né Molibidato de sódio Que é um Fertilizante foliar Que contém molibidênio E ele visa aumentar O aproveitamento Do nitrogênio E a ativação De enzimas Então aqui a gente Coloca uma tampinha De refrigerante Numa bomba De 20 litros Tá Todas as quantidades Que eu vou passar aqui É referente A uma bomba De 20 litros Uma bomba De aplicação Uma bomba costal Né O outro que nós usamos Aqui também É o Vertimec Dentro desse Vertimec Foi acrescentado Um trigarde Dois trigarde Na verdade Que é outro Fertilizante Você pode observar Que ele tá aqui Bem nessa faixa Branca Que é ele dentro Toda vez que for Aplicar Tem que agitar Né E o Vertimec Ele combate Né A larva Da minadora Minadora é uma mosca A mosca é minadora Então nós usamos ele aqui É 15 ml Por 20 litros De água Né Numa bomba Colocamos aí 15 ml Aqui tem o karatê O karatê pessoal Ele combate É O adulto da minadora Tá certo O karatê aqui A gente coloca Uma quantidade De 10 ml Por bomba Tem também O angifol Agifol Que ele é Indicado para Nutrição preventiva E correção De deficiências As deficiências Nutricionais Que Que limitam Né O bom desenvolvimento Da cultura Então Nós usamos Esse aqui A quantidade Aí de 20 ml Por bomba É um Fertilizante Mineral Muito bom Usamos esse outro Aqui também Que é o Adjuvante Né Tocaia Que Ele aumenta A eficiência Do produto No caso Você vai aplicar Todos esses produtos Então ele trabalha Em função Desses outros produtos Para ter uma Melhor eficiência Né Ele modifica Determinadas Propriedades Da solução Né Visando Facilitar A aplicação Ou minimizar Possíveis Problemas Né Então São esses Produtos aqui Que nós usamos A cada Três dias Estamos aplicando No No melão E o melão Está dessa forma Que eu mostrei No início do vídeo Está muito bonito Graças a Deus Pessoal Que tiver qualquer dúvida Pode estar falando Comigo O que eu souber Posso estar passando Para vocês Está ok gente Um videozinho aí Para Ficar vocês informados Muito obrigado A todos que Assistiram o vídeo Até o final Curtiram E compartilhar Jesus Abençoe Cada um De vocês De vocês